Música Agora eu vou contar uma história pra vocês O que aconteceu comigo uma vez Descer na ladeira, na perna de casa Chegues me ganhos, que não valiam nada Eles queriam me apagar Mas eu fui nos espertos e consegui me safar Homens de talento, com todos os vaginais É, mas se não sente, continua em paz Preparado, independente, agindo acima da razão Impora segurança, pavora a população Sou ensinado a proteger uma minoria Da maioria, pobre, que paga com a vida E se não sou trabalhador, você tem um padrão ideal Pra cair na malha dos padrões da morte Pocos ladados, pessoas que são homens Mas na verdade não honra nenhum seu sobrenome E se eu quero licença para falar em seu nome Se eu tô envolvendo a mão, é um bicho feroz Sem ele, anda rebolando até muita de voz Dizem que ela tá aí pra proteger O bianês, imagina se prender Mas na verdade ela só quer te fuder Bota um X-9 pra você ser denurado É, poucos fadados, seus dias estão contados Pocos, fadados, seus dias estão contados Eu disse, pocos, fadados, seus dias estão contados Pocos, fadados, seus dias estão contados Eu disse, pocos, fadados, seus dias estão contados Invadem, invadem, invadem sua casa Seu mandato oficial leva o governo E você não te chamou de marginal A pouca humanidade mata o policial Pocos fingem querer te ajudar Mas se você ficar de coxa, eles vão te matar Não tem integridade, são os covardes, matam sem piedade Se você canta na escuridão É, pouca Onde é o patrante, te levam para a prisão Te mostro como é a lei Tomou teu último dos chão Na academia, nos ensinam Como é o marginal padrão O afirmado é o paraíba É o negão Fó, fó, fó Fó nem minha mente tratam como indigente Eu só podemos tratar Pouco abandonado, poucos fadados, seus dias estão contados Pocos, fadados, seus dias estão contados Eu disse, pocos, fadados, seus dias estão contados Pocos, fadados, seus dias estão contados Eu disse, pocos, fadados, seus dias estão contados Eles se achustar, são todos os poçais Estão querendo é mais do que comer marginais E o fantasma na favela não é o marginal Ele que pode mudar, vai me acolher Policial, ser subordado é como Vendem a sua, no titane, para qualquer outro Mas tem a farda para conseguir propina Vou já Você está no superior, essa será a sua Se não botar a morte na esquina Pra terminar eu queria falar Onde você me caça, amanhã eu vou te caçar O que acontece aqui Chica, julga Eu não vou ficar calado Mas os fadados, seus dias estão contados Pocos, fadados, seus dias estão contados Eu disse, pocos, fadados, meus dias estão contados Eu disse, pocos, fadados, seus dias estão contados Eu disse, pocos, fadados, seu dias estão contados Pocos, fadados Pis, fadados Foda-se, a polícia Obrigado.